Só pra chorar, não dá nota, se lhes tu sempre está com ele Quinta bem-juda! Yeah! Hora viva, pessoal! Hora viva! Sejam bem-vindos ao meu canal! Meu nome é Anil, tu lhe vi e você te assiste Novidades Crioulo! Ya, pessoal, então mais uma vez Novidades Crioulo, não sou um pouco cansado Acaba de ser uma gravação Goste-lhe, mas não sei como é mole Goste-lhe, por isso, um totalito de nós navidades E vamos começar com Apolo G Fete um guinense, menina de Guinebis Que chama Missy Beat Grande voz A música chama Busta Comi Nós ficamos com o charim Também, ora esse assunto é Rap Crioulo Tem um nome que botá-lo na lista Se nome é Richa Cursha e lança a música Unchance Nós ficamos com o cheiro Foi estranho E de repente Do nada buflando Mocca crema frente Maia Andrade tem um novo videoclipe que circula A música que faz parte desse álbum Manga Pull Up Acho que é assim que está falando Então é um tema muito interessante Bawabil e entender melhor Mas antes de Uau Oja Hoje um dinheirinho Será que você imagina essa fusão? Há duas gerações MC Trancafolha e Ferro Gaita Junto no mesmo instrumento Bom, se você imagina Não tem nenhuma surpresa para boa E da Dezoel Gossely Um remix de Mama Boa Feito ao vivo Não tem nome Estrangafolha Com banda de Ferro Gaita Boca da Querida Olha então Esse vídeo E a pessoa já não está chegando Fim desse programa Muito obrigado Pouco acompanha ali Põe gosta ou se gosta Deixe seu like Deixe seu like Deixa no comentário E a pessoa já sabe Subscreva no Facebook E inscrito One Love E aí E aí E aí E aí